Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios, no bairro Picanço, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, com pintura nova, em tom creme. Piso frio, uma das paredes em tom marrom. A vista, apartamento no primeiro andar, com acesso somente por escadas. Primeiro quarto, também pintura nova, o mesmo piso. A vista para a parte da entrada do prédio. Segundo quarto, a mesma vista do quarto anterior. Tela de proteção nas janelas. Banheiro, com revestimento nas paredes, espelho, pia com armário, box em vidro, chuveiro elétrico. A porta de entrada do apartamento, cozinha, com armários planejados. Fogão embutido, filtro de água, pia em granito. E a área de serviço, com tanque e uma janela grande, com a mesma vista da sala. Então, este é o apartamento de dois dormitórios, na avenida Ítalo Brasileiro Piva, no bairro Picanço, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar. E a área de serviço, com a mesma vista do Quinto Andar.